Música Oi gente bonita, oi galera, mais um vídeo pra vocês Deixe o nosso joinha de cara, inscreve no canal, curte, comente, compartilha com os amigos, com as amigas Jequiti, sonha que dá, vamos abrir a caixinha E não se esqueça de deixar o nosso joinha, inscrever no canal se não é inscrito E compartilhar com os amigos nas redes sociais, tá gente? Compartilha muito e comenta também, né? O pessoal tá um pouco parado, o pessoal aqui tá um pouco parado Não tá comentando o suficiente, né? Então comenta, comenta, deixa o joinha, tá? Não esqueça de deixar o nosso joinha porque isso ajuda o canal a crescer, tá amores? Cada vez que você deixa um comentário, compartilha com os amigos, deixa o joinha Ajuda muito o canal, tá gente? Olha só, veio a Jequiti ao vivo, né gente? Todo mundo já sabe, essa revista aqui já viu, já cansou de ver esse catálogo aqui Veio também a Bastidores 4 Anitta, olha só o perfume da Anitta Tá gente? Naquela promoção especial que tava tendo Também ganhei de brinde a carteirinha, né? Ó, essa carteirinha aqui, tá gente? Também veio a Colônia Malti, tradicional, né? Tava naquela promoção legal, peguei um, ó, um Malti, tá gente? Ivete Sangalo Musa Eu tenho dois no estoque, peguei mais um Pra garantir o que, gente? O preço promocional que tava bom demais E vale a pena você fazer uma promoção pro cliente, né? E aqui veio os cupons, ó Vê esse cuponzinho aqui, tá amores? Vamos pra segunda caixa, segunda caixa aberta Essa caixa aqui também tem muita coisa pequena, tá? Não peguei perfume nessa grande não Põe mais algumas coisinhas também Pra mim não... Essa daqui é do meu cadrasto, tá? Do meu cadrasto eu demorei pra passar pedido, né gente? Que eu tenho dois cadrastos, da minha irmã e o meu Aí o da minha irmã ganhou essa bolsinha, né? Ganhou a bolsinha, ó, no dela, ó Agora no meu, eu não ganhei Porque eu não tinha passado Nem no... Quase três episódios que eu não passei, tá? No meu nome Então, gente, olha só Veio de cara aqui sabonetes Leite e amêndoas Algodão Já coloco nessa caixa Veio também as revistas, bastidores, ó A gente tinha ao vivo, né amores? Olha só Já peguei coisas baratinhas, né gente? Pra completar o estoque E mais fácil de vender também, né? Ó, BMQ é com a magia Vende bastante, né? Um perfume que todo mundo gosta dele, ó Peguei dois Pra menina Volto às aulas agora E... Pra quem quer conhecer, ó Hello Kitty, delicada Peguei dois Dois delicada Peguei também dois estilosa, ó Dois estilosa Também da Poli Veio mais dois, ó Peguei mais promoção, tá gente? Foi um pedido pequenininho Peguei também um Cláudia Leite Ó, Cláudia Leite Tá gente? Aí isso aqui eu ganhei de brinde Galisteu, ó Ganhei de brinde Passando pela minha líder, né? Ganhava isso aqui O Lua Santana Pronto Aí veio, gente, olha Sabonete de verbena Um Ó, dois Três, ó Quatro Cinco Cinco de verbena Tem um cliente que gostou muito dele Ó, mais leite e amêndoas, né? Peguei mais dois aqui Mais outro Olha só de algodão Faz três de algodão Leite e amêndoas E três aqui, tá? Amores Mais três De... Esse aqui foi lançamento, né? Esse é novo, né, gente? Que é o de Carité E eu gostei do cheiro dele, tá? Um cheiro legal Veio, ó Veio também em esmalte aqui Só esse esmalte Quebec Tá? E os cupons aqui Tanto do cliente Como do consultor, né, ó Esse aqui é o do consultores Para consultores E esse é para clientes Eu achei super legal Tá, amores? E é isso, gente Bonita Escrita Escrita Do canal Cheiro Bom 2.0 Deixa o joinha de cara Deixa o nosso joinha com força Deixa, deixa, deixa Compartilha com os amigos Com as amigas E fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Obrigado a cada um de vocês Escritos e escritas Amores e amores Rumo a 2.5, né, gente? Então estamos aí Rumo a 3K Vamos aí chegando A essa meta de 2.5 E chegando aos 3K E é isso, amores Tchau, tchau Pedido pequeno Mas com todo carinho Para meus inscritos Também Ladinho até você Comprar muita coisa Para ter Para estar parado, né, amores? Então, gente Tem que pegar a coisa com cautela Para não estar com muito produto acumulado Né, porque Está meio complicado As vendas um pouco parado Para mim está um pouco parado Não sei para vocês Então comentem aí Como é que está as vendas de vocês ICT e outras marcas Tá? Pode comentar aqui embaixo E fica ligado aqui no canal Porque tem sempre novidades E muito mais Beijão a todos vocês Escritos e escritas Tchau, tchau